Conferência de imprensa com Gastão Elias, após a 2ª Ronda do Aueras Open de 125, Gastão pedia-te uma primeira análise a um encontro, que obviamente não era fácil em contato ao adversário que é, das condições que era, mas faz-me uma análise, acho. Sim, obviamente não era fácil, é um jogador que tem muita qualidade, um jogador que tem muita potência e que jogou realmente bem hoje, eu acho. Serviu, quer dizer, serve sempre muito bem, mas hoje serviu bastante bem, não conseguia fazer muitas coisas. Quando estava a responder, foi muito agressivo, respondia sempre com muita profundidade, deixava-me sempre um bocado desequilibrado, tanto a servir como eu a responder, portanto, ele basicamente começava sempre os pontos por cima e a controlar, e basicamente eu tentei ali fazer o que podia, mas acho que foi, eu acho que ele teve muito mérito, que apesar de ter tido ali um momento no 2º set, onde eu senti que ele talvez tenha perdido um pouco a concentração, fez ali alguns erros não forçados e eu consegui quebrar o serviço. Tirando esse jogo, acho que ele teve mérito bastante bem do início ao fim, obviamente eu podia ter feito alguma outra coisa, uma outra coisa melhor, mas pronto, lá está. Também condições bem lentas hoje, muito favorável ao jogo dele, um jogador que tem muita potência e as condições permitiam isso, permitiam bater com força, competência e a bola não lhe escapava, e portanto, isso deixa um bocadinho sem armas, para conseguir, sem conseguir arranjar soluções basicamente. Mas mesmo assim, no 2º set, fazes o break e depois tens ali break points em todos os jogos, acho que as coisas de resposta, portanto, a ideia de que já estavas mais dentro, já sabias mais o que fazer, ou o que é que mudaste nessa altura? Não, não mudei praticamente nada, não mudei praticamente nada, ele, no 1º set, praticamente, eu tive ali um ponto break, mas pronto, não joguei tão bem assim, fiz um erro não forçado, mas tirando isso, no 1º set ele serviu bastante bem, não tive quase oportunidade nenhuma, já tive uma oportunidade, e no 2º set eu realmente senti que ele, pronto, ficou um bocadinho mais cauteloso, eu diria, de fundo do campo, permitiu-me jogar um bocadinho mais e ser um pouco mais autoritário, mas foi tudo por conta dele, foi ele claramente que desceu a intensidade com que ele estava a bater na bola, e lá está o tal o nervosismo que eu senti ali em um momento, ali a meio do 2º set, que fez com que as coisas depois se equilibrassem ali um bocadinho, mas pronto, se ele tivesse jogado do início ao fim, como ele fez ali no 1º set, eu não ia ter em hipótese nenhuma. Por fim, tinhas gostado de perguntar-te se voltasse ao encontro agora, ou se tivesse alguma coisa... Não tinha armas, era impossível, não tinha armas nenhumas, não havia forma nenhuma de ganhar pontos sem ser... Comenso. Sem ser comenso, exatamente, não havia forma nenhuma, eu não conseguia ser agressivo, não conseguia penetrar, bolas muito pesadas, muito lentas, eu estava a fazer um esforço imenso para conseguir meter a bola a andar, e não causava dificuldades nenhumas, a servir, eu estava lá está, a tentar puxar para o serviço mais do que o normal, e isso fez com que eu falhasse muito mais primeiros, mas ao mesmo tempo eu sentia que se não puxasse para o serviço, e se não puxasse para as minhas pancadas, que não conseguia causar dificuldade nenhuma, e portanto, com tudo isso, também apareceram mais erros que o normal, por conta disso também, obviamente, a partir do momento em que tu sentes que não consegues empurrar o teu adversário para trás, e não consegues deixar o teu adversário em dificuldades, pronto, eu comecei a jogar um pouco mais para as linhas, tentar abrir um pouco mais o campo, e a consequência disso é, pronto, fazer mais erros não forçados, porque estava a arriscar um pouco mais do que do normal, mas isso não é propriamente o eu ter jogado pior hoje do que nos outros dias, é simplesmente um resultado daquilo que eu estava a tentar fazer, que estava a tentar puxar mais para a bola do que nos outros dias, e portanto, está tudo interligado. E é o fim de uma série especial, 16 vitórias concedidas neste corte, assim, não te querendo obrigar a pensar muito, o que é que destacas estas 16, qual é que me tem à cabeça em teu nome agora? Qual é que me tem à cabeça? Eu acho que as duas semanas que eu fiz seguidas aqui com dois títulos escritos foram duas semanas incríveis, a lutar contra, não diria doença, mas eu estava ali, as primeiras rondas da primeira semana, meio doente, sem voz, a tossir, as que erraram, não sei o que que eu tinha, talvez restos de Covid ainda dentro do corpo, e ele ia salvar 7-6 no terceiro contra o Vavasori, na segunda ronda, e depois de tudo isso, conseguir encaixar uma semana na outra, e sair com dois títulos consecutivos foi um momento, acho que, foi um dos melhores momentos da minha carreira, sem dúvida, apesar de ser a nível de Challenger, acho que é sempre um feito incrível, não é fácil ganhar dois Challengers, ainda para mais ganhar dois Challengers em casa, seguidos, acho que foi, acho que é isso que vai ficar destas, destas 16 vitórias, e pronto, em algum momento tinha que acabar, e não fico nem um pouco triste com isso, não fico nem um pouco triste por ter acabado essas 16 vitórias, não fico triste com o jogo de hoje, e a única coisa que resta é, pronto, arranjar soluções para melhorar e para estar a acabar mais 16. E onde é que vais arranjar soluções até ao Challenger que há aqui em Maio, onde é que vais? Já estão em andamento, já saí do campo, já falei para o Gui e já está em andamento de soluções, e agora vocês não vão saber qual achar. E para onde é que vais arranjar soluções? Vá, ação alguma. Não vou, já sou sério. A minha solução, eu vou testar soluções. Ok. E onde? Aqui. Acho que está por cá. Para agora vou, ia jogar Sabana, mas não vou chegar em condições de jogar domingo, e portanto o meu próximo torneio em princípio será daqui a duas semanas e pouco em Francavila. Que é a semana anterior ao Euro. Que é a semana anterior ao Euro, sim. Até lá vamos testar soluções. Então aí não podes avalar-me nada, é isso? Não, não posso. Ah, é que não podes avalar. É que não podes avalar soluções, portanto se partilhares só uma, e não ficas tu mais ou menos. Não, é que eu tenho uma solução. Se essa solução não resultar, tentamos outra solução. Mas estás otimista também? Tem que estar. Se andar neste esporte sem ser otimista não se consegue agarrar, portanto. Lá está. É a rei das soluções. Então vai ser uma desculpa. E só perguntar se as soluções vão continuar a ser testadas por do Solano com o Gui, ele vai, ele vai... O dia em princípio diz-me ele que estará para breve a vinda para cá. Mas lá está. É uma coisa que tenho de negociar com a esposa, não é? Tenho uma filha de dois meses e meio em casa. Sei que não é fácil, ele diz-me que pode ser que em breve consiga cá passar. Não sei por quanto tempo, mas... Mas sim, não são soluções em termos de equipa técnica. Menos de uma. Menos de uma. Até porque neste momento não sei a equipa técnica, a minha equipa técnica é por zoom. Vamos ver o que é que há aí, o que é que dá para fazer para estar neste ténis moderno, mais lento, mais pesado, onde só quem tem acima de 1,90m é que consegue fazer bola a andar. E o Henrique Rocha. E só perguntar se chegares-te com uma tensão menor hoje, porque as condições estavam mais lentas. Claro, eu joguei com uma tensão perto do Manarim. Ah, é sério? Sim. Isso é que é do V10? Não, foi 17 e joguei dois setos com ela. Portanto, no final acho que é de estar para aí com uns 15 ou 16. Portanto, a bola continua a não passar do T, portanto... Estima de jogar com 22, 23? Mais ou menos, era o meu ideal. Mas lá está, essa era uma das soluções. Mas claramente não resultou. E pronto, e quando chegas ao ponto de jogar com 17kg e a bola não te chega ao T, é porque, pronto, há que arranjar outras coisas, outras soluções. Já gastei a palavra, soluções. Vai para o T, estou de certeza. Pode ser. Ok? Obrigado, Alexandre. Obrigado.